Em compensação, nós estamos indo muito bem com o nosso trigo, graças a Deus, temos mostrado e hoje nós vamos mostrar o trigo do Adriano Bratikowski, lá de Prochita, olha ele aí colhendo aquele milho que ele disse que estava meio úmido para fazer pãozinho, olha o trigo do Adriano Bom dia João Batista, aí ó, colhendo pãozinho, estragou um pouquinho, fica muita umidade, mas temos aí temos na luta, não podemos parar, porque se não parar o mundo passa fome temos aí, dele que dele, tudo é bom e viva o Brasil, e vamos para cima no segundo turno A cabeça do produtor brasileiro, ele está fazendo pãozinho para o mundo Que palhada hein João, que palhada espetacular ali hein, olha a palhada para plantar soja Bom dia João Batista Que entra num assafo de soja com a condição de palhada boa dessa aí, com chuvas boas que formam uma caixa boa com água, você vai tocar safra aí e você vai superar qualquer veranico que tem pela frente aí Daí não, que nem o pessoal diz, ô Coutinho segure aí a laninha lá, lá em Santa Catarina, lá na serra né Mas essa condição de palhada com boa umidade é sinal, ele já deve estar plantando aí né O tempo está bom, bonito aí, está com essa área plantada também de soja Agora a planchita está debaixo de chuva, viu É, mas vai ter que aproveitar e plantar na hora que der Então, vamos lá, vamos lá Obrigado.